Engenharia da Madeira, olha que loja linda de decoração que a gente descobriu aqui pra você na João Cachoeira. Olha, eu gostei dessa fonte aqui, viu? Linda, linda. Linda demais, viu? Imagina pra colocar na entrada da sua casa, né? Você vai encontrar muito mais aqui. Por exemplo, olha, um produto como esse aqui que é difícil de encontrar, né? Um derrapante de tapete. Antiderrapante de tapete, eu achei ótimo, viu? Agora, você que tá querendo também um tapete legal, uma passadeira, um abajur, dá uma passada aqui que você vai encontrar tudo isso e muito mais e com preço joia também. Eles têm aqui, olha, cozinhas, codinique, toda a skin, com preço legal, facilidade de pagamento pra você, o armário do seu quarto também, do quarto do seu filho que você estiver querendo. Por exemplo, olha, tem outra cozinha aqui desse lado de cá, que também tá muito bonita, viu? Eu separei uma sala de jantar, essa aqui, ó. Vidro bisotado, quatro cadeiras, R$ 1.500. R$ 1.500. Tá, você vai facilitar em quantas vezes? Cinco vezes. Assim dá, né? Aí facilitou. Agora, se você quiser uma cortina também, pode vir pra cá, fala a medida que você quer da cortina, enfim. Tem tapetes aqui, mantas pro sofá também. Aqui, ó, a almofada tem essa, essa outra aqui. Qualquer uma delas, cheia já, por R$ 20,00? R$ 20,00. R$ 20,00. Muito legal, viu, Ilda? Parabéns pra vocês. Agora, do lado de cá, Jani, vamos mostrar esse armário? Vem aqui do meu lado. Vem cá, que eu quero mostrar direitinho. Porque, ó, laca, esse aqui é da Todeskine. Todeskine, todo em laca. Já vai com o espelho, do jeito que tá aqui. Exatamente, não, a modulação fica... A promoção é como está. Como está, tá? Aqui dobradista italiana, olha a gaveta como corre bem, sai por quanto esse? Esse sai seis parcelas de R$ 249,00. De R$ 239,00. De R$ 239,00, abaixou. Era R$ 249,00, mas dá pra deixar pro R$ 239,00? Seis de R$ 239,00, abaixou. Abaixou, erramos, abaixou. Erramos, é o outro. O que a gente vai te mostrar agora, esse sim, é seis parcelas de R$ 239,00. Mas agora, saíram os dois por seis de R$ 239,00. Esse aqui é um quarto jovem, gente. Olha que bonito que tá também, né? Muitas repartições aqui, inclusive a mesa do computador, a gaveta corre, que é uma maravilha também. Seis de R$ 239,00. Gostou, né? Esse é toda a esquina também? Também é toda a esquina. Tá, do lado de lá tem um rudinique também, né? Enfim, agora esse que você tá vendo aí, pode parar nele, tá? Porque eles têm uma marcenaria própria também. Então, se você quiser fazer um closet sob medida, um armário, qual madeira que você quer, é só escolher e falar com eles, que eles fazem rapidamente com eficiência. E olha que fica lindo, viu, gente? Olha as gavetas. O acabamento é demais. A loja tem tudo de decoração e móveis pra você. Qualquer tipo de madeira, qualquer projeto. Isso é importante. De domingo a domingo, na rua João Cachoeira, número 520, telefone é 3849-6607 ou 3044-6828. Corre pra cá que você vai gostar dessa loja.